Olá, eu sou Tássia Silva e esse é o quadro Explique Direito. Bom dia, estamos aqui mais uma vez no nosso quadro Explique Direito, toda sexta-feira, o nosso encontro marcado. E hoje nós iremos falar de um tema muito sério, que é o carnaval sem assédio. Até fazer essa correção, porque nós começamos falando de assédio no carnaval, mas na verdade nós estamos participando dessa campanha que é carnaval sem assédio, é o contrário. E eu começo a falar disso com uma certa revolta, porque em pleno século 21, ano de 2020, e a gente precisa trazer à tona condutas, condutas de comportamento social que são consideradas crime. Quer dizer, a gente precisa lembrar os homens do que eles não podem fazer contra as mulheres e que são condutas já criminalizadas pela lei. Então nós temos aí, foi colocado no jornal essa semana, uma menina que denunciou um motorista de Uber, eu não sei se você está acompanhando, porque ele assediou. Então ele falou até na entrevista que ela estava com um short tipo Anitta, que ela estava com uma blusa muito curta e isso para ele foi um comportamento que estava chamando a atenção dele. Quer dizer, a gente precisa estar novamente batendo na tecla de que a roupa da mulher ou seu comportamento não é um chamado ao assédio. E isso no carnaval se torna cada dia mais frequente. Eu tive um professor na faculdade que ele falava que a gente mora num país que as condutas que são consideradas normais precisam ser criminalizadas, quer dizer, precisam ser ditas por meio de uma lei para que as pessoas finalmente entendam que aquilo não pode ser dito. Então a gente está assim beirando o absurdo no assédio contra a mulher que daqui a pouco vai precisar existir uma lei dizendo que não é não. Então não vamos precisar chegar a esse ponto. Uma pesquisa feita pela ONG Maria da Penha após o carnaval de 2017 constatou que 79% das mulheres foram assediadas naquele carnaval e 44% delas tiveram seus corpos estocados sem o seu consentimento. Então quer dizer, é um percentual muito alto. Três em cada dez mulheres foram beijadas à força. Então a gente precisa, infelizmente, estar sim falando nesse tema e trazê-lo à tona, inclusive explicar às mulheres quais são essas condutas que são consideradas assédio pela lei. Porque às vezes nem a mulher tem a noção de que aquilo é considerado crime e acha que é apenas um abuso por parte do homem. Mas não. É crime sim e pode ser denunciado. E vamos lembrar também aqueles esquecidos, né? Porque muitas vezes eles se fazem desentendidos. Então puxar o cabelo é considerado sim assédio. Agarrar a força para conversar, empurrar, forçar a barra depois de a mulher dizer não, beijar a força ou tentar beijar a força e ter relação sexual com uma pessoa embriagada, demais ou inconsciente. Isso, inclusive, pessoal, não só é assédio como é crime de estupro. Porque a lei considera que uma pessoa que está embriagada, ela não tem a capacidade mental naquele momento, certo? De ter a sua atitude e a sua opinião avaliada naquele momento. Então, se a mulher estiver embriagada demais, se você transar com ela, isso é considerado um estupro. Porque ela não tem capacidade naquele momento de dizer sim ou dizer não conscientemente. Então, mulheres, vamos praticar o que a gente tem falado agora de sororidade. Tem se falado muito sobre isso. O que é isso? Vamos ajudar, vamos nos unir para ajudar a outra mulher. Então, às vezes o homem está ali no bloco, se aproveita do momento em que a amiga ou o namorado foi no banheiro, foi comprar uma cerveja, foi comprar uma água e viu que a mulher está sozinha, chega perto, tenta forçar alguma coisa. Então, se você percebe isso, chama as suas amigas e vai ali. Poxa, você não está vendo o que a mulher está dizendo não? Tenta chamar a atenção das outras pessoas, porque às vezes a mulher fica até ali acuada, sem saber o que fazer. Então, está vendo um guarda municipal por perto, está vendo uma polícia por perto, chama, chama a atenção da pessoa para que ele pare. Liga para 180 se você sofrer algum abuso durante o bloco, durante o carnaval, certo? Não se cale, não permita que essa atitude se torne cada vez mais frequente. Faça também a sua parte. Ajude, denuncie. E aí, eu quero trazer o conceito da palavra consentimento, porque é isso que precisa ser dito. A atitude precisa ser consentida pela mulher, certo? E trazer esse conceito para que a mulher saiba, mas também para lembrar os homens, né? Porque eles andam um pouco esquecidos. Então, consentir é o ato ou o efeito de consentir, de permitir. Manifestação que autoriza algo, manifestação a favor de algo ou de alguém, é uma tolerância, é um acordo ou uma conformidade de opiniões. Então, homem, se a sua paquera não se enquadra nesses conceitos, apenas pare, porque violar a liberdade e a dignidade sexual do outro é crime. Com isso, a gente encerra essa participação de hoje, muito rápida, mas extremamente importante e esclarecedora, fazendo essa propaganda e apoiando essa campanha de carnaval sem assédio. Denuncie. Ligue para 180.